Continuando nossa saga de vídeos de Pokémon Pocket diários aqui do canal, se vocês quiserem ver outros vídeos também, porque ainda não conseguiram ver todos, dá uma colada aí na playlist, link na descrição, pra vocês conferirem os demais vídeos aqui também, porque como vocês puderam ver no título esse vídeo, eu vou comentar com vocês uma checklist, montar uma checklist aqui de Pokémon, quais são os decks que eu achei mais interessante ou menos efetivo no início do game, com os três boosters que estão disponíveis, lembrando que essa checklist é baseada na minha experiência com o game, então isso pode mudar de jogador pra jogador, vai ter jogador que teve mais dificuldade de enfrentar tal tipo de deck, ou jogou melhor com tal tipo de deck, isso influencia também devido a tipos, devido aos decks que mais foram enfrentados com aquele jogador também, e perante a isso, acredito que vai ter aí opiniões divergentes de player pra player, mas aqui eu estou compartilhando a minha visão de jogo, e aí você pode, algumas coisas fazem sentido, outras não, mas se você não tá meio perdido também, sinta com esse vídeo, é mais uma questão de bate-papo, tá ok? Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Link Pokémon Pocket, então bora lá! Então separe aqui os decks que a gente tem, né, algumas cartas destaques em cada deck, então temos o deck de psíquico, deck de planta, fogo, água, elétrico, lutador, metal, escuridão e incolor, eu não sei como é que chamamos de incolor, eu acho que é incolor, mas se alguém souber o nome aí, não seja incolor, deixe aí nos comentários que nem eu sei. Então o que acontece? Aqui a gente vai separar sobre tier S, tier A, tier C e tier D, e essas tiers vão ser referentes à dificuldade de jogar com deck, e é isso, porque todo deck, pelo menos a maioria deles aqui, são decks que são bem jogáveis, você pode conseguir ganhar até com os piores decks aqui, porque tudo depende da sorte, da sua mão vim legal, a mão do inimigo vim ruim também, mais acertos de jogadas inteligentes sua, e mais nubice do oponente também. Então tem muitas questões aqui, que até mesmo um deck ruim pode ganhar no deck meta, beleza? Mas na medida que eu vou selecionando aqui, vocês vão entender o que eu acho de taxa de efetividade de você ganhar na dificuldade para você vencer. Cara, o pior deck hoje do game, e inclusive eu não consegui montar deck, e nunca enfrentei um deck que é o deck de metal. Então se você curte ali as cartas de metal, você vai ter uma dificuldade bem absurda, devido que não tem quase nenhuma carta de metal do game. Beleza? Então, pokémons fracos contra metal tendem a ter mais vantagem também, porque meio que você está jogando com deck que ninguém vai estar utilizando. Acredito que o deck de metal vai ter uma vida pós-vida aqui no game, no lançamento de Futuros Busters, já que é o deck mais ignorado. Junto com ele, temos o deck de escuridão, também que consegue ser ainda pior, o deck de escuridão. Então esses aqui são decks que não dá para você brincar assim, legal, tá ok? Por falta de opções, embora tem alguns jogadores que gostam de utilizar o Easy, mais para ficar ativando ali a habilidade dele também, deixar ele como um tanque também. Mas no geral, um deck de escuridão, hoje não é viável, e os poucos decks que eu enfrentei também no PVP, era o deck de escuridão com outros decks, porque um deck mono escuridão, eu não sei se é escuridão também, acho que é escuridão, ou é veneno, enfim. Eles não dá para fazer um deck bem legal. Dá para fazer um deck de Nidoran, Nidorino, Arbok, Wizz, acabou. É quase o deck todo que eu já falei. Então é muita falta de opção, e acredito que esses dois decks, eles devem, nos próximos bustos de lançamento, terem mais destaques, porque no lançamento, o destaque é bem negativo, tá? Bem negativo. Então vamos aqui para o TSC. O TSC pode ter ali algumas controvérsias e tal, mas para mim é o deck de Dragonite. Por que o deck de Dragonite é tenso? É porque o Dragonite, para começar a ser obrigado a utilizar deck de duas cores. E isso já é mais complicado. O deck de Dragonite, normalmente, você vai utilizar outros decks. Você vai usar ali um deck de índice, você vai usar um meio água e um meio elétrico. Então é um pouco mais complicado. Você vai ter o RNG ali de ter dois... Como posso dizer assim? Depender da energia dropar direito. Então vai ter mais um fator de aleatoriedade, mais do que já é, de você comprar a carta certa e tal. Então o deck de Dragonite é um deck que, quando você conseguir descer o Dragonite, o inimigo vai ficar meio tenso, assim, porque vai ter muitos pokémons do banco que são fracos, e o Dragonite pode bater ali em algum pokémon do banco que já está falecendo, ou que ele seja fraco, e já gerar uns pontos extras. O Dragonite consegue eliminar, às vezes, dois pokémons, ou até três, dependendo dos pontos de vida ali do banco, mais do pokémon ativo, e já virar o jogo. Mas é um deck bem complicado de montar e de jogar, né? Por falta e por causa dessa aleatoriedade das energias que a gente vai ter aqui também. Então todos os decks que eu vi do Dragonite, ele é muito inconsistente comparado a um deck de uma única cor, né? De um único tipo. Então ele, pra mim, é um único TSC. Eu coloquei aqui os incolores, mas os incolores nunca vi também um deck focado em pokémons incolores. E por isso eu também coloco eles como um TSC, só porque eles são umas cartas mais pra suporte. Eles não são tão estáveis, ruins, assim, no arquétipo de metal e de escuridão, devido que você tem várias cartas, né? Incolores aqui. Então dá pra brincar com um deck de incolores, você não vai ter esse problema do Dragonite aqui, de ter essa instabilidade de energia também, porque você pode usar o deck incolor e ainda colocar cartas de alguma cor também. Então ele fica como um TSC. Não tem muitas cartas OP de incolores, assim. Tem umas cartas de stack, um dito, uma Wigglytuff também, que são bem legais. Tem esse daqui que também a galera gosta de utilizar. Tem uma carta ou outra incolor que a galera gosta, mas normalmente não é um deck focado, assim, em somente cartas de incolor. Mas elas são cartas coringa que você pode colocar em qualquer deck, inclusive no deck do Dragonite, que tem o problema ali das energias. Você bota ali cartas incolores em decks de mais de um tipo, né? E aí você não tem esse problema das energias virem errado pra você. Agora nós vamos para os tier S e tier A. Sobrando Psíquico, Planta, Fogo, Gelo, Raio e Lutador. Então, antes que a gente prossiga aqui com os decks mais utilizados do metagame atual, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, tá galera? E se quiser participar do grupo do Zap também de Pokémon Pocket, sempre o link fica na descrição dos vídeos também. E se quiser ajudar o canal a manter ele ainda vivo e monetizável, não esqueça de deixar aquela moral também se você for comprar na Amazon, usar meu link de associado, sempre fica aí na descrição, ok? Então beleza, vamos falar agora dos decks tier A. Então, aqui todos os decks são OP, tá galera? O que eu vou avaliar aqui é mais a inconsistência dos decks de você facilitar uns combos ou ter mais suportes ali para os combos. E pra mim, hoje, um deck tier A seria o deck do Pikachu. Por que o deck do Pikachu? Porque o Pikachu tem aquele lance de, pô, com apenas 2 de energia, tem um Pokémon de 120 pontos de vida, pode causar 90 de dano, é uma agressividade muito boa, porém ele é muito limitado também, e depende de você ter muitos Pokémons de estágio básico, né? Pokémon básico, melhor dizendo, como um Zapdos, por exemplo, que acrescenta bastante valor ali no deck do Pikachu, tá ok? E só que se você tiver muitos Pokémons de evolução, pode flopar ali a sua mão também, e o Pikachu não causar grande dano. Lembrando que Zapdos e o Pikachu são um EX, e se o inimigo... Ah, não, Zapdos não é não, né? Agora eu não lembro se o Zapdos é. Ah, não, esse Zapdos não é, eu acho que tem um Zapdos EX que é costume de energia. Esse daqui, ó, é pronto, é EX. Lembrando que se derrotar, né, o inimigo gera 2 pontinhos ali pra ele também. Mas, no geral, é aquele lance que você depende muito do banco do Pokémon, do Pikachu, e é isso. Então vai ter uma certa aleatoriedade, mas é bem da hora ali o deck de elétrico, tá? Dá pra colocar um suporte ali do Raichu, mas do Raichu só é interessante que tiver ali o treinador também. Lembrando que são dois Pikachus, tá? Tem um Pikachu normal, que é ruimzão, que só serve pra evoluir pro Raichu, e tem um Pikachu EX, que tem outro efeito, né, que é esse aqui, que conta ali que você tem que ter três Pokémons no banco pra causar bastante dano no inimigo. Mas tem um fator ali, RNG, mas todos os decks aqui tem fator RNG também, tá ok? Mas pra mim, atualmente, é um deck tier 2, porque até mesmo ele é muito dependente ali do Pikachu e, às vezes, do Zapdos também. Tem muita moeda, é o Joutinho com moeda, é esse daqui com moeda também, então tem muita moeda que a galera não gosta e não tem muitos suportes também de cartas de treinador para o deck elétrico, que deixa um pouco menos estratégico também. Outra carta aqui, outro deck que pra mim é um deck tier... Ah, é o do... pode ter controvérsias aí, que eu tô ligado, mas pra mim vai ser também o deck do Blastoise, né, ou um deck de água aqui. É um deck muito da hora, tem a Starm, roubadíssima Starm, é um dos melhores Pokémons, estágio 2, com altíssimo dano também. Mas lembrando, ela ali é um Pokémon EX, tem um Articuno também em EX, que é bem roubadinho, o Vapor, uma das melhores evoluções ali do Eevee, bem tanque. Só que o que acontece? Tem ali a autoridade da Misty pra gerar algumas energias extras, pra principalmente fazer com que o seu Blastoise cause bastante dano. trabalha com o estágio 3, né, então você conseguir colocar um Blastoise em campo é um pouquinho complicado, obviamente quando você coloca ali, você quase consegue virar o jogo ali também. Mas é um deck relativamente pesado, ainda mais que a Starm, ela embora seja muito OP, mas ela é uma EX. Então, se o inimigo derrotar a Starm, é só mais um outro Pokémon. Você pode substituir a Starm pelo Golduck, né, que ele dá um ponto a menos pro inimigo, mas, né, vai ter menos vida e menos dano aqui também. Mas no geral, o deck de água, ele é legal, tem ali alguns controles também, né, como esse Pokémon aqui, ó, cadê esse daqui, ó, é um bom controle. Ele tem uma estratégia bem legal, tem esse aqui que causa dano também, que é uma boa opção. Mas no geral, eu vejo que ele, quando você quer ele mais ofensivo, é muito EX. E se você quiser ele mais controle, ele realmente, ele é mais lentinho, que é uma estratégia também de Pokémons controle. Mas, esse lance de dificuldade estágio 3 é mais complicado. Outro aqui, que eu também considero um tirar, é o deck de fogo, né, então tem que ter ali uma outra, tem que ter uma outra, sei lá, Charizard, temos opções interessantes ali, como a Rapidash, o Arcanale, com altíssimo dano. Mas quando a gente pensa no Charizard, o Boss, assim, que todo mundo fica assim, nossa, chegou em campo, dá hitkill ali, em todo o Pokémon, né, porque ninguém tem mais do que 200 pontos de vida aqui no game, então ele consegue dar um hitkill em todo mundo, mas ele é mais consistente. Você depende de comprar o Charizard, você depende de comprar ali o Moltis também, são Pokémons EX, então se você derrotou os dois ali, praticamente você venceu a luta, tá? Então é um deck que é bem sinérgico, por causa do Moltis, tem a Rapidash, que tem um custo ali baixíssimo de energia, mas, né, é estágio 3, estágio 3 complica demais. Vai ter muitas lutas rápidas que você não consegue descer ali, o Charizard tem o Moltis também, que querendo ou não, depende de um fator de RNG ali, embora, pô, é 3 moedas, ele vai gerar a maioria das vezes 1 ou 2 de energia, que agiliza bastante ali a evolução do Charizard. Mas você tem um deck de Charizard decente, tem que ter o Moltis, senão os outros decks de fogo não brilham tanto assim, né, então é um deck bem carinho também, como é o deck do Pikachu com os Ápidos aqui, ou um deck do Blastoise com a Starm ou nossa Articune, então tá vendo, né, vários decks aqui são bem carinhos também, né? Então esse aí seria o nosso deck de fogo, tanto faz aqui esses 3, tá, eles têm ali um nível de efetividade muito alta, mas no caso eu acho que fica muito dependente o Elétrico da Sorte e do Pikachu, né, porque tem que vir, enquanto os outros dependem muito da evolução estágio 3, que é meio complicado, né, ter a evolução do estágio 3, às vezes pode vir somente o Squirtle e o Squirtle tá em campo e ele falece, e aí até pegar o outro Squirtle ou o Charmanda, então tem essas aleatoriedades. Agora, outro deck que eu acho bem interessante, pra mim um Cherun, né, mas não muito distante do Cherá, tá, galera? Só pra dar aquela ranqueada aqui também, é o deck de planta. O deck de planta eu acho que tem muitas boas opções, pra começar temos aqui essa que gera energia ao atacar, ela é bem da hora, ela é estágio 2, por exemplo, e então você já fica gerando 2 de energia, agilizando bastante. Temos esse EX aqui que é bem roubadinho, né, pô, 160 de vida, 1 de energia, pode causar ali um dano até ok pra um Pokémon de estágio 2 e custo 1 de energia, é bem da hora, tem um suporte incrível de cura ali, que é Butterfree, que fica bem opcional, e tem um dos Pokémons mais tanque aqui do game também, que é o nosso Venossauro. Então, devido a essa geração de energia garantida, custa ali, como posso dizer, enquanto o Moltres, ele deixa de causar dano no inimigo pra gerar energia, por exemplo, é que causa dano no inimigo e ainda gera energia, tá? Então, pra mim, um deck de planta é um deck bem atrativo, e você não precisa ter o Venossauro, ah, Pokémon de estágio 3 é complicado, cara, você tem um Executor aqui que é roubatismo. Ao contrário dos outros decks, que não tem um Pokémon básico tão apego a um Zap, dos Articuno ou Moltres, né? Mas o Executor, ele é mais ofensivo, né? Comparado aos outros Pokémons, que tem um custo de energia muito mais elevado, né? Que seria aqui, no caso, o custo 3, pra poder causar um dano no inimigo. O Executor, já lá, no seu segundo turno, você já evolui ele, e você já tá transferindo suas energias para outros Pokémons também. Cara, pra mim, é um melhor Ex-X, e tá ali na planta. E outro destaque também é a carta de treinadora Erika, que cura 50 pontos de vida do seu Pokémon. Então, deixa eles muito mais tanque, se você conseguir aí a Erika também, deixando uma carta de suporte de cura muito roubada. Tipo, às vezes, é você dar uma sobrevivência de um Pokémon seu pra ele tomar mais um ataque, e aí ele vai lá e derrota o inimigo também. Então, sem condições, eu acho bem da hora ali o deck de planta, tá? O próximo aqui que eu vou colocar é o deck de Psíquico. É um deck bem legal. Temos essa aqui também que gera energia, só que ela é estágio 3, mas ela é uma Pokémon de banco, né? Então, você pode deixar ela no banco, e ela vai gerando uma energia extra ali pra sua equipe, ao contrário do de planta, que você tem que atacar pra gerar uma de energia extra. Só que aqui é estágio 3. Então, você tem que pegar ali todas as compras. Temos o Mewtwo, que é um Pokémon básico, ao contrário do Blastoise, do Charizard, do Venossauro, que é estágio 3. O Mewtwo não, ele já é um Pokémon que desceu em campo, tem 150 de vida, e causa ali 50 de dano com 2 de energia, e com 4 de energia, ele praticamente dá um hit na maioria dos Pokémons, causando 150 de dano. Então, você pode ficar um pouquinho lento no início, porque isso depende de pegar ali as 3 cartas pra evoluir essa daqui, que eu não lembro o nome dela, pra ficar gerando energias acionais pro Mewtwo. Lembrando que quando ele usa 150 de dano, ele perde 2 de energia, você tem que gerar mais 2 de energia pra ele causar mais 150 de dano no inimigo. Então, a sua energia do turno, e mais uma energia dessa daqui do banco, o Mewtwo fica causando 150 de dano todo turno. Se não, é 150 num turno, 50 no outro, 150 num turno, e 50 no outro, e fica o Mewtwo, caso não tenha ela aqui, tá ok? Então, é um deck bem legal, temos alguns suportes, como o Hypnos, que coloca ali pra adormecer, dá pra colocar ali uns Pokémons de outras evoluções também, de 3 evoluções, ou temos aqui também essa Clefell, esqueci o nome, que também é uma Pokémon Tank, e custa 1 de energia, então tem umas opções bem interessantes aqui, no deck de Psíquico, mas o destaque fica o Mewtwo, por ele já ser um Pokémon básico, e ao contrário dos outros decks aqui, assinatura, que também tem um Pikachu, que é, como é que fala? Pikachu, ele também é um básico, mas ele depende de ter banco, você tem que ter banco ali, pra conseguir causar dano com o Pikachu, o Mewtwo não, o Mewtwo precisa de energia, pra poder causar um dano, mas ele tem um suporte legal aqui, coisa que o Pikachu não tem, o deck de elétrico não tem ali, cartas de suporte tão atrativas assim, mas assim, eu acho que o deck do Psíquico, é melhor do que o deck de planta, e pra fechar, temos o deck de lutador, o destaque hoje, é o Maruaki, que pô, com 2 de energia, estágio 2, consegue causar 0, ou 80, ou 160 de dano, é o seu segundo turno, você já pode dar 160 de dano, no inimigo, e pô, todos os pokémons aqui, estágio 1 e 2 praticamente, já leva Hitkill com Maruaki, caso você tire ali, duas caras também, e até mesmo estágio 3, são pouquíssimos pokémons, que tanca 160 de dano, igual um Charizard, igual é, um Venossauro, por exemplo, ou um Brastoise, são bem poucos pokémons mesmo, e a maioria das cartas, temos o Sun Slash, que é ok também, tem uma vida razoável, um dano razoável, é um bom suporte ali, para o deck de lutador também, e não tem muitas cartas, de suporte para o deck de lutador hoje, mas, mesmo sendo aleatório, esse dano do Maruaki, poxa, se a gente pensar que, a maioria das vezes, ele vai causar 80 de dano, com custo 2, estágio 2, é legal, o problema é que ele é EX, mas eu diria, que o deck de lutador, ficaria como o segundo, melhor deck, por ter várias cartas ali, de custo baixo também, vamos só completar aqui, o deck, vamos lá, o Hitmonchan, o Hitmonchan que é, legalzinho aqui também, eu diria que ficaria assim, a Tielist, minha, sobre as minhas primeiras impressões, lembrando que, do Tier A e Tier S, eles estariam bem, pareado, é só questão de ordem aqui, mas, se elas fossem para pontuar, esse aqui seria tipo, nota 9,8, 9,6, 9,4, 9,2, 9,1, 9,0, e aqui já despenca, saca, cai para 7, aqui nota 5, e nota 3, então, o Tier S e o Tier A, são decks muito AP, você vai poder jogar, e ter boas vitórias com eles, também, dependendo da quantidade de cartas, mais roubadas, que você vai ter, no seu deck também, mas, qualquer um do Tier S e Tier A, aqui, são decks de bons investimentos, aí vale, só você verificar, o que você, mais vai curtir, jogar, mas, as minhas impressões, é que, eu gostei demais, da versatilidade, do deck de Psíquico, que as cartas de Psíquico, oferecem aqui, no game, o deck de planta, eu acho, muito legal também, os pokémons, que a gente tem de planta, uma variedade, temos controle, cura, veneno, no deck de planta, o deck de lutador, ele é mais baixo custo, então, aquele problema de, a maioria está de 2, coloquei o Machamp ali, mas, eu mesmo nem gosto, de jogar com o Machamp, meu, é só Sandslash e Maruaki, já tem um vídeo, aqui no canal, só o Machamp e Maruaki, aí eu já tiro, as minhas vitórias, praticamente, tá ok, aqui, depende muito do Pikachu, e, é isso, porque, só que aí tem aquela, aleatoriedade, como eu disse, para vocês também, o deck de água, é um deck também, bem legal, tem a mist, mas depende da, aleatoriedade também, o deck do Charizard, é um pouco pesado, custo alto, e, o Moth 3, ele fica, não causa dano, igual eu disse, para vocês, comparado, a essa moça aqui, e a essa moça aqui, né, dos 3, aqui, geradores de mana, o Moth 3, embora seja o mais tanque, mas, e gera muita mana, né, muita energia, mas, é um pouco moroso, e os outros decks, é muito for fun, dos for fun aqui, o melhorzinho, e mais divertido, é o Dragonite, mas, o resto aqui, é bem intenso, mas, esse é só um vídeo, de bate-papo, não quer dizer, que ainda tem meta, porque, o jogo ainda, ele não tem, é, ranqueado, que é a ranqueada mesmo, que a gente consegue descobrir, quais que são os decks meta, dos decks que a galera, está sendo mais utilizado, outro destaque aqui, do deck de, eu coloco aqui também, dos psíquicos, e que vocês tem que prestar atenção, quando houver metagame, aqui também, é referente às fraquezas, e, pelo menos, as fraquezas aqui, né, de metal, a escuridão, não tem, né, como eu disse para vocês, um meta aqui, debaixo de metal, e de escuridão, é, não existe, praticamente, no metagame, coisa que, ah, deck de lutador, vai ser fraco contra planta, planta vai ser fraco contra fogo, fogo vai ser fraco contra, é, água, e elétrico, vai fraco contra o que mesmo? Lutador, fiz a colinha aqui, então, tá vendo que, o deck de psíquicos, se destaca mais, por você não ter esse RNG, de ter ali, um deck meta, que, e fraquece ele, então, quando tiver, um deck meta, de, é, escuridão, metal, aí, quem for fraco contra eles, vai descer, que tem esse lance também, ah, o metagame, tá muito de fogo, vários jogadores, estão utilizando o deck de fogo, pô, vai ser triste, você utilizar ali, um deck de planta, então, isso rola, no metagame também, e hoje, o deck de psíquico, ele não tem ali, é, decks meta, que ele seja fraco também, e por isso, pra mim, hoje, em questão de fraqueza, é o que, mais se destaca, né, enquanto os outros 5 decks aqui, eles ficam rotacionando, entre eles, sempre um com vantagem, contra um deck, e o meta, o anti-meta dele, né, estaria também, no metagame, então, ele é counter de um meta, e, ele tem um counter dele no meta, então, é meio rotacional aqui, os demais 5 decks, beleza, então, você tem que ficar, ligado nisso daqui, também, tá certo, mas, não quer dizer que, ah, eu vou usar um deck de planta, que eu vou sempre encontrar ali, um deck de charizard, mas, se você usar um deck aqui, de psíquico, possivelmente, você não vai ver esses decks aqui, da tier C, tá certo, então, é mais um bate-papo aqui, não crie isso como verdade absoluta, pra mim, todos os decks do tier S e A, vale a pena aí, vocês correrem atrás aí, dos investimentos, mas, aqui é a minha experiência do que, que eu mais gostei de jogar, aqui no nosso, Pokémon Pocket, beleza, inclusive, se você ainda não começou a jogar, ou não sabe qual que é o conteúdo, dos decks iniciais, que, pra quem não sabe, quando você abre um booster, você garante ali, um deck inicial, eu já tenho um vídeo aqui no canal, pra você já selecionar, qual que vai ser a sua primeira carta, EX também, e as cartinhas mais ou menos ali, e ruins, né, que o deck inicial oferece pra vocês, isso já dá pra adiantar, pro seu primeiro deck, que você tiver interesse, então, vou deixar esse vídeo também, indicado nos cards, pra quem ainda não viu, e ainda vai montar o seu primeiro deck, ou vai fazer um re-roll, ou uma nova conta, pra já saber, quais são as cartas, do primeiro deck inicial, que você seleciona, de acordo com o booster, primeiro booster que você abre no game, beleza, então, vou ficando por aqui, e a gente se vê então, no próximo vídeo, fui!